Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos dar continuidade gente, é uma série sensacional Estamos abordando os grandes milagres de Jesus E nós citamos um a um e falamos um pouco, destrinchamos O que ele significa? Qual lição nós tiramos? Porque muitos deles foram coisas que impactaram pessoas Muitos foram uma pessoa só que ficou sabendo Mas ele serve como lição para nós hoje Nós vamos falar que lição isso nos passa Que lição isso passou para as pessoas que estavam envolvidas naquela época Hoje nós vamos falar sobre dois grandes milagres Quando Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jário Vamos falar de gente que estava morta Por exemplo, Lázaro há três dias, se não me engano, três a quase quatro dias Quatro já estavam enterrado Fechado como diz a Bíblia E o cara saiu de dentro da tumba Vamos falar um pouco sobre esse poder Será que isso existe hoje? Pessoas ressuscitam hoje? Esse milagre ainda acontece? Para falar um pouco sobre esses dois milagres de Jesus Recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Um Novo Tempo Também apresentador do programa Aviva Rio, meu amigo Sidney Gomes Pastorzão, bem-vindo ao antenados Obrigado pela oportunidade mais uma vez De estar aqui falando dos milagres de Jesus Dito com essa seleta mesa de pastores aqui Eu creio que Deus vai falar com você hoje Nesse antenados aqui Minha vida é um milagre, é sua também Obrigado pastor, por sua presença Também recebo ele que é pastor da igreja Ipas Em Jacarepaguá Tuca, Brandão, amigão Bem-vindo ao antenados na geral Eu que agradeço Estamos aqui aprendendo E a gente sempre aprende E vamos que vamos Deixa a cebola que carrega Vamos embora Tem gente que é ressuscitada hoje? Não responde ainda não A gente falou isso aqui no programa A gente ressuscitou Será que nós, alguns pastores Nós temos histórias disso Eu conheço uma história forte disso Ele também é pastor da comunidade Cristã Bethesda em Itaguaí E professor de teologia No seminário CETES Pastor Rivelino Massa Pastor, um abraço para o Acre Para todo mundo Obrigado por sua presença Grande abraço Um abraço para o Acre Pastor Nelson Rosa Um homem que me levou aos pés do seu Jesus Grande abraço para ele Estamos aqui para tentar ajudar E contribuir com o que Deus colocou no nosso coração Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é reverendo Da igreja Cristã Andando com Cristo Ele é formado em ciência econômica Teologia e psicologia Pastoral Pastor Walter Serafim Bem-vindo pastor do antenados Eu que agradeço Mais uma vez o convite E obviamente Agradecer o privilégio De estar aqui com os pastores Vamos estar juntos Olha, durante o programa Você pode participar conosco Mande a sua pergunta Estão aparecendo os contatos Para você interagir com o antenado Na geral E está no zap zap aí também Pode mandar um vídeo Com qualquer pergunta Com qualquer dúvida Sobre o nosso tema de hoje A gente está fazendo uma série Pastor Sensacional Milagre por milagre De Jesus E tem sido assim Para mim Que estou aqui fazendo Todos os programas E apresentando Um aprendizado enorme Porque o milagre Porque o milagre Mais do que talvez Algo sobrenatural Que aconteceu Para benefício De uma pessoa Ele é mais didático Para nós hoje Do que talvez Para as pessoas Que receberam Aqueles milagres E eu quero iniciar um pouco Ao invés Assim A gente começa a falar Talvez desses dois milagres De Lázaro e da fila de Jaro No segundo bloco Eu quero saber O que vocês entendem Primeiro Sobre Jesus e os milagres E como ele dava com isso Primeiro milagre E isso é uma coisa Que talvez muitas pessoas Não sabiam Eu recebi muitos e-mails De pessoas Poxa André Eu aprendi muito Quando nós fizemos um Sobre as bodas de Cana Na Galileia Porque nós entendemos Que aquele é o primeiro milagre De Jesus Mas a minha pergunta foi Olha lá É o primeiro milagre De Jesus Que ele efetivou Ou o primeiro milagre Relatado na Bíblia A minha pergunta é Vocês entendem que existe Que talvez o que foi relatado Na Bíblia É 10% 1% Dos milagres Que Jesus fez Nem tudo Enfim Muito mais do que foi relatado Na Bíblia Aconteceu de fato Pastor Revenino Você acha que a Bíblia Claro Teve que citar alguns Tinha pessoas Mas aconteceu muito mais Coisa do que está citado Na Bíblia Só para a gente entender O tamanho Eu creio que ele operou Muitos milagres João capítulo 5 Vai dizer que ali Havia cegos Coitos paralíticos E olha a multidão Que sempre estava Onde Jesus estava Eu não acredito Que João 2 Seja o primeiro milagre Dele De Jesus Eu acredito que o primeiro milagre Relatado na Bíblia Muitos milagres A minha opinião é essa Eu não consigo entender Que ele seja o primeiro milagre Ele foi Hoje eu vou fazer o primeiro milagre Tanto é que a mãe dele O surpreendeu Então eu acho que ali É uma surpresa Ou seja Não sei se Jesus tinha programado Fazer aquele milagre Não sei se ele foi levado Pela mãe dele A fazer o milagre Mas João Narrou ali E nós pastores Pregamos muito O primeiro milagre de Jesus Eu não acredito Que tenha sido o primeiro milagre É porque talvez Ela tenha visto alguma coisa Só para a gente Claro que eu não vou entrar Nesse mérito Mas eu estava fazendo Uma pesquisa Nos livros apócrifos Que os evangélicos Não entendem Não entendem Como fazer parte Do cânon sagrado Mas eles são inseridos Na bíblia católica Existem relatos De milagres De Jesus como menino Tinha um Por exemplo Um que eu acho que estava Em Macabeu Se eu não me engano Que o pai dele E ele também Era marceneiro Então estavam fazendo Pássaros De madeira E meio que Deus soprou E deu vida Claro que a gente vai Eu não vou querer Debater isso Porque a gente vai falar Poxa qual é o propósito De pegar um pássaro de madeira E tornar vivo Porque a gente entende Que cada milagre Tem um propósito Para quem recebeu Para as pessoas Que estavam envolvidas E também Um contexto De ensino Para quem lê Nos tempos de hoje E a gente vai debater Um pouco sobre os milagres De hoje Mas você entende Que esse foi o primeiro milagre E talvez a bíblia cite Talvez 1% ou 10% De todos os milagres Que Jesus realmente fez na terra A bíblia que nós temos André Ela tem um hiato Da vida de Jesus De 12 anos Até os 30 anos Obviamente De 12 anos A 30 anos Não tem nada a relatar Mas se você olhar Lá na Boda de Canaã Quando ela fala Sobre ir até Jesus Ela diz assim Fazeio O que ele mandar Ou seja Eu já vi ele fazer E eu sei que ele é capaz de fazer Então ela A palavra dela Dá a conotação De que ela já havia visto Jesus Fazer outras coisas Desta natureza Mas também Muitas pessoas entendem Que dá a conotação Que ela pode rogar A palavra dela É mais forte do que a nossa Se fosse ela faria Se fosse ela faria E não pedia ninguém Para fazer Se a palavra dela Ou o poder dela Fosse maior Então ela fizesse E não ele Então não é Então não é As pessoas oram Porque ela está Esse é o entendimento Uma vez eu tive até Um padre Sim É quando chamam ela De intercessora Já que veio Mas eu entendo que Poxa Se foi ela que meio que Não provocou Mas chegou até Jesus Para que fosse feito Então Então se eu não estou Recebendo resposta Vou orar para ela Para ver se ela me ajuda No meu pedido Isso é impossível Sim Mas é quando colocam ela No papel de intercessora Mas até que fosse intercessora O poder não partiu dela O poder partiu de Jesus Então Até nesse caso É lógico Então não tem outra saída E aí Eu entendo Que nesse período Jesus aos 12 anos Fez um milagre Jesus aos 12 anos Fez um milagre Por quê? Porque ele está no meio De doutores De escribas Todos ali Conhecedores da lei E Jesus estava ensinando A eles Como criança E depois Jesus Sai desse ano E a gente só vai conhecer Bíblicamente falando A história de Jesus De volta aos 30 anos de idade Nesse ato de vida Obviamente Teve histórias de Jesus A ser contada Que não está hoje Bíblicamente relatada O que também Não vejo se isso Teria alguma importância Mas a verdade É que obviamente Neste período Fez alguns milagres O que o pastor falou O pastor Revelino É que Relatado Esse é o primeiro Primeiro milagre Mas não significa Que tenha sido O primeiro milagre De Jesus Foi uma coisa Que a gente até falou Didaticamente Que foi Muitas pessoas Poxa Que esclarecimento Que as vezes A gente tem isso Porque é normal O pastor falar isso Em uma pregação Porque a gente Pega a Bíblia Cronologicamente Eu cresci ouvindo isso Que foi o primeiro milagre A gente ouve isso E como a gente O que a gente ouve A gente transmite Isso foi transmitido Durante muito tempo Então não acho Que seja um erro Não acho que seja um equívoco E também O que a Bíblia relata O que a Bíblia é relatado Se fosse relatado Todos os acontecimentos Não haveria livro No mundo Por exemplo Existe uma passagem de Jesus Que Jesus foi lá No meio dos leprosos E ali esteve com ele Não está relatado Mas eu não tenho dúvida Que Jesus não vai ficar Lá no meio daquele momento Não curou ninguém Foi lá só para passear Para conversar Para ter um papo E depois vai embora E larga os leprosos Para lá Eu não acredito nisso Agora não está relatado Então eu não posso afirmar O que não está relatado Mas conscientemente Eu posso dizer Óbvio que houve Eu acredito que Nesse milagre Do vinho Nesse milagre do vinho Se não me engano De um ou dois Hã? Tchau Não, mas você vai Chegar lá Talvez não tenha realmente Sido o primeiro milagre Como também acredito Dessa forma Que o pastor Rivelino falou Agora Eu já creio Que foi o primeiro milagre Público Primeiro milagre Efetuado publicamente Porque O milagre Ele atrai pessoas E se você sabe Que tem um menino De 12 anos Numa casa Que faz milagres Essa casa Ia estar cercada De gente Então a gente teria O histórico dele Já quando a gente Encontra ele Com 30 anos A gente já encontraria A multidão E você vê Quando ele está Aos 30 anos A multidão ainda não chegou Quer dizer Se a multidão não chegou É porque os milagres Não eram públicos Os milagres Até poderiam acontecer Mas não eram públicos Muitas pessoas entendem E agora eu quero fazer Essa pergunta Como é que vocês entendem Qual é o propósito De um milagre Debatendo aqui Sobre os milagres De Jesus Eu vejo propósitos Diversos Não que seja Mas eu vejo Propósitos diversos Tem propósito de fato Que é pra ganhar Uma pessoa Uma única pessoa Pra Cristo Outro pra trazer Um alívio Para uma família Outro Que era pra provocar Ou dar uma resposta Para fariseus Não teve? Aquele que ele chegou Do paralítico Ele falou Seus pecados Estão perdoados O cara Que isso Blossêmio O que é mais difícil Perdoar os pecados Ou não Então levanta e anda Ele estava tratando A crença das pessoas E tiveram Entendo eu Não sei se vocês acham isso Como vocês vão entender isso Porque nos dias de hoje Isso é um pouco deturpado Entendo eu Que alguns milagres De Jesus eram também Para provocar Para quebrar a religião Não, não, não Para provocar Um ambiente viral Como a gente tem hoje Sai compartilhando Para todo mundo Para todo mundo Ficar sabendo Porque imagina o seguinte Se eu estou em um local Que tem 5 mil Segundo as pessoas Estavam aqui Estudaram Tem 20 mil pessoas E eu multiplico Pão e peixe Meu irmão E está no meio do deserto Esse povo Quando voltar para a cidade Trending topics Voltou Só vão falar disso Então a partir desse momento Onde Jesus estiver Vai ter multidão Muitas pessoas A gente até debateu Ah, então foi um milagre Mais para chamar A atenção de pessoas Não seriamente Para Para atrair multidão Não seriamente Para um propósito maior Vocês entendem que Independente disso Todos os milagres Tem um propósito único Tem um propósito único No final André Deixa eu falar uma coisa Para você Vocês entenderam a minha pergunta Desculpa Eu me delonguei Mas Eu entendi Mas sem questionar A sua fala Tudo que você falou Tem a ver com o poder de Deus O milagre só tem um propósito É a demonstração do poder de Deus O propósito é esse Todas as coisas que você falou Tem a ver com o poder de Deus Então Colaterais, né Mas tem um efeito Colateral nessa história Por quê? Eu pessoalmente Eu tenho uma opinião Sobre o pecado Que talvez até os pastores aqui Sejam contrários a mim Mas eu acho que na verdade Não devia existir o pecado O pecado Na minha Na meu modo de ver É uma forçação de Deus Em mostrar o seguinte Gente Vocês não creem em mim Então por não crerem Eu vou mostrar a vocês O meu poder De uma forma milagrosa E a partir daí Vocês vão passar a crer Então Deus se viu Numa hora Em que ele precisou Mostrar o milagre Para mostrar Então isso é A total incapacidade Da gente de crer De crer em Deus Como falou o pecho aqui Milagre Não é para crente Crente não precisa de milagre não Ele já crê em Deus Sem milagre Vamos para o break Daqui a pouco a gente volta E eu quero entrar nisso aqui Qual o propósito dos milagres Vamos entrar nessa ressurreição Qual foi o propósito Nesse sentido Todo mundo que recebeu milagres Seguiu a Jesus Não Então não era necessariamente Para a salvação Milagre é para a salvação Vamos falar um pouco sobre isso No próximo bloco Não sai daí A gente volta já já É um bom dia Mesmo que eu acreditava Na semana E eu estava Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL